Bom, estamos aqui no condomínio do Edifício Marina, em Carolina. Nós vamos fazer uma aula de ginástica para perna, bumbum e abdômen, tá? Segura aí! Muito bem, vou ficar bem aqui, ó. Nada verdadeiro, tá? Se não, fica aqui, mas dá um olhado bem ali. Muito bem. Bom, calma, põe uma aquecida, tá? Deixa eu botar ligado aqui, se eu sei, eu vou ficar aqui. Estica o braço lá em cima. Segura lá, olha lá pra cima. Isso, retira fundo. A sobra, alonga, pulada, apertando o bumbum. Segura aí, fica. Aí, coloca de lado. Segura. Aí, voltou. Desce, ó. E quando a chuva parar, a gente volta pra praça, tá? É que com chuva não dá. Segura aí. Puxa a perna direita. Droga de perna. Sobe o germinho esquerdo, puxa a ponta do pé direito. Segura lá. Trocou de lado. Segura lá. Frente a barriguinha. Aí, puxou os dois pés. Olha lá, subindo. Isso, senti a cabeça. Bom, subiu a cabeça. Subiu, pronto. Sobrou? Subiu. Esticou. Respira. Ação. De novo. Aí, desceu a mão pra trás. Queixo no peito. Segura lá. Aí, jogou na frente. Empurra, ó. Empurra. Desculpa. 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 Respira, subiu. Segura lá. Aí, comenteceu. Puxou o braço esquerdo. Uma mão direita. Olha lá. Prazer do esquerdo. Desculpa. Fica lá. Respirou Assobrou Troca o braço Puxa bem Isso, pro corpo acordar Subiu Puxou o cotovelo Trocou Puxou o outro Ginástica é igual arroz e feijão Porque o mundo é o tempero, tá? Joga lá atrás de novo Olha pra cima um pouquinho, ó Joga lá atrás Respira Aí, voltou Desceu, tá lá na frente mais uma vez Braço também, não tem o braço lá atrás Segura Respira e solta Aí, aí, voltou Subiu Joga, avançou Vamos dar uma aceleradinha aqui Soltou Soltou Isso, solte mais rápido Aí, vai Solta, lança Isso Solta o braço um pouco Inspira, solta Inspira, solta Vai E a espinha tá indo Vai, volta Vai Cinco Joga acima Vai, volta Inspira, solta Inspira, solta Inspira Vai Seis Joga à frente Dois Três Quatro E cinco Continua Seis Sete Oito Mais Um Dois Inspira, solta Inspira, solta Inspira Sete Quando eu tô pra baixo Um Sete Solta a espinha aí Vai 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 Cinco Sete Joga um sol Um Vai, volta Vai, volta Isso Muito bom Inspira, solta Joga lá em cima Cadê a linda que eu tô vendo? A linda mais fortina Achei Vai Vem Vai, volta Inspira, solta Inspira, solta Muito bem Segura Só na perninha Vem Vai, volta Isso Só isso Cinco Puxa pra alcanhar Um Oito Sete Mais um oito Vai Vai Isso Chuta na frente Um Isso Só isso Chuta Tente encostar Mão lá no joelho Mão esquerda no joelho direito Contrário Vai Isso Isso Sobe o joelho Um Isso Vai lá em cima Lata só Lata em cima Um braço Lata abaixo Isso Sete Oito Isso Um mil Respira E assolta Mais um pouco Ok Mão lá em cima Isso Só pra aquecimento mesmo Mais um oito Vira Solta Empira Solta Lata abaixo Vira A sobra Empira A sobra Isso Só o braço E foi Isso Vai Vira Sobra Vai Isso Compara Lata 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 Mais um oito Três Quatro Mão da lá pra baixo E um Isso Vira Isso Só respira Só respira Vai Volta Vai Volta Chutou Puxa Isso Puxa Vira Sobra Inspira Solta Mão da lá pra cima Chutou Na frente Um Mais uma vez Três E quatro Puxa Lata Vai Isso Mais uma vez Cinco Seis Sete Aí Só segurou Marchando Respira um pouco A sobra Mais uma A sobra De novo Pezinho Solta Só isso Biquinilinho Sete Mais um oito Vai Deixe o cheiro dobrado Isso Estica Com o mano Na frente Isso Solta Para o lado Um Isso Abre e fecha Abre e fecha Na costa Vai Cinco Subiu Chute Puxa Um Um Você Dobrado Vem o dobradinho Vai Vai Se não dá tanto Isso Vai Segurou De leve De leve Mais uma Vai Três E quatro Seis Pé Linha Para o lado E Isso Vai E volta Vai E volta De novo Vai Mais uma Subiu O joelinho Um Desce o pezinho De leve Só para o joelho Prenda a barriga Solta Respira Solta Respira Seis Sete Aí Só balançou Balança Vira Assolta Inspira Assolta Assolta Puxa 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 Vai Vai Esses As crianças São impossíveis Seis Sete Joga Mais Sível Maru Estica Vai Inspira Solta Inspira Solta Vai Jogou Para frente E foi Vai Mais Uma Terribor Inspira Solta Inspira Solta Inspira Solta De novo Seis Sete Puxa Puxa Calcanhar No Puxa Eu posso me Enfocar Vai 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 Cinco Sete Juntou Subiu Braço Lá em cima Mais 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 Uma vez Inspira Solta Inspira Mais Mais Uma Vez Frente De novo Vira Solta Inspira Solta Eita Caturinha Está Em cima Jogou Braço Embaixo Sobra Vira Sobra Inspira Vai Poder Respira Respira Movimento Os dois Em cima De novo Os dois Para o lado E Vai Volta Vira Solta Inspira Solta Olha o bolo Que lá Vamos Fazer Defeito Vai Arrabe Seis Sete Manda Lá embaixo E Um Solta Respira Solta Vai Volta Vai Cinco Juntou Perninha Subiu Vem Mais um Oito Um Dois Um Dois Calcanhar No bumbum Puxa Um Espera Que vai No meu ritmo Sai Diz Doce 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 Sobe O joelho Vai Procira Só Só Vai Acabar Vai Mais um mais um pouquinho cruzando isso braço lá embaixo, vai espira, sopra, espira, sopra vai, vai, vai cinco, seis, sete solte o corpo balança, balança vai puxa e volta, puxa e volta pezinho na frente pisa vamos no germinho isso espira, sopra, solta o braço isso pro ladinho e foi 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 sempre os movimentos são bem simples dá pra todo mundo poder fazer subiu o joelho na frente e forte, forte puxa e vira puxa sopra, respira sopra isso eu tô vindo aqui pra todo mundo se olhar depois chutou vai vai isso sopra, sopra, sopra muito bem, marchando respira respira assopra respira assopra respira tá maravilhoso e assopra tem que me mexer aqui né respira assopra muito bem ok, vamos começar de pesagem agora tá junto com a perninha latando o ombro tira o companhia do chão põe o braço lá em cima é que limpa no dedão fica um, dois, três, quatro se ainda não encostar o companhia do chão isso vai 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 só mais de oito um, dois, três, quatro seis, sete parou soltou vamos repetir mais duas vezes em cada, tá? agora você tem que só aguardar ritmo respira e assopra lembrando que a gente tem que ficar um pouco acima do chão, tá? posicionou de novo subiu, subiu foi um, dois, três tenta encostar o calcanhar no chão isso beija a barriga, pé do cumbum que dá certo ui, vai vai beija a barriga isso aí vai vai um, dois três quatro cinco seis ângulo queima parou solta a terceira vai matar respira assopra respira assopra mais uma respirada assopra e de novo um, dois, três vamos preparar mais uma vez perca a barriga perca o cumbum estica bem o joelho se tiver equilibrou foi um, três três solta em cima oito força estica bem o braço lá em cima ui força um ui vai 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 cinco seis três nossa deu chuta ui vai respira assopra de novo respira assopra agora a gente vai mudar o músculo tá vai pra frente aqui deu aqui agora volta pra cá montando a cintura em cintura vai só subir foi um dois três quatro quatro sete oito dois dois três quatro esse vai intercalar do corpo tá oito isso três três quatro cinco seis sete oito dois três quatro cinco seis sete parou só fica um pequeno joga o corpo lá atrás e vai lá na frente força força deixa as mãos lá atrás sete oito e mais um três quatro isso seis pequenininho oito sobreporção o músculo mesmo três quatro sobe a palma do pé de novo um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro força vai começar a queimar aqui oito vai força tira o dedão do chão quatro cinco três sete último olho no cubo dois vem nessa barriga minha tava solta lá embaixo parou sobrou fica um três quatro cinco sete quatro dois três quatro cinco seis sete oito isso é trabalhar viva vai pós pós só mais dois um dois três pós eu achei que possamos fazer três vai mudar subiu solta puxa vou querer fazer ela pra fazer três tá vai chuta aí eu vou bater até a espelha depois do descanso respira esse tipo de aula é aquela que faz a gente diminuir a metina primeiro pra parecer que tem grandeza tá mas a gente faz uma troca da gordura massa gorda da massa magra que massa magra é mais pesada tá muito bem mais uma dessa foi um dois três quatro cinco sete oito um dois cinco seis sete oito esse músculo aqui gente é um músculo importantíssimo tá ele que evita a torção dos joelhos braço a frente fica um vai vai quando o braço vai pra frente a gente tenta baixar um pouquinho mais vai 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 e um vente a barriga três sete oito um dois três quatro cinco seis querem assim três mais e vai vai é normal de uma tonsura assim um ovo tá e vai vai respira é normal dar uma tontura assim um ovo tá normal é óbvio que esse jeito meio vai Joelho, 90 graus, ele não pode estar aqui, não pode, agora, mas tem aula que pode Vai segurar, mão na cabeça, desce grande, 1, 2, vai, 3, joga o pé mais pra frente, 4 Mais pra frente, só pé aqui, mais pra frente, seu pé, não, pé da frente Joga mais pra trás, lá pra trás, não, não, abre assim, grande Isso, desce, isso, aí sim, vai, vai com 16, tá? Graças a Deus, 16, você não comprou o problema? Quem tá comprando? Eu não tenho Só mais 4, 1, 2, 3 e 4, apõe a mão, traz a perna, respira Assopra, de novo, assopra, mesma coisa com a outra, passo grande Grandão, deixa a perna bem lá atrás, trava o pé lá atrás, perna dura Muito bem, ficou embaixo o primeiro, mão na cabeça, foi, e 1, estica, 2, assopra, respira, assopra, respira 7, 8, mais 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parou, arrastou a perna Aí, voltou, respirou, assoprou, atenção, olha como vai ser, respirou, desceu, respirou, desceu Tá, espera Respira Respira Atenção E foi 1, 2, 2, 3, 4 Respira 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 Só mais 8 E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subiu, marchando Quando a gente fizer um movimento assim dentro, não parte uma vez que o coração vai falar Epa, que tá dando Marchando aí, respira Respira solta o ar de novo, inspira ação vamos voltar para o primeiro são os dois movimentos abriu de novo grandão mão na cabeça foi, e um cinco seis sete mais um, oito e um esse fortalece meia perna tira a celulite melhora as varizes e deixa a perna parou juntou a mão puxou, voltou inspirou assustou de novo assustou mais uma e eu parto junto para poder sentir junto serna direita na frente não pode passar da ponta do pé os joelhos deixa bem lá para trás aperte os lados com a unha essa pele é bem esticada segurou um foi e um dois estique e fixe três vai um dois três quatro cinco seis sete oito parou lá embaixo arrastou a perninha subiu resmiou assustou a mão vamos abaixo a levanta dezesseis hein foi e um dois três quatro olha no chão só cinco seis sete oito vai lá vai 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 deixa a vida vai sete oito baixando ui respira assopla respira assopla mais um assopla chuta ui respira vai chuta atenção só isso aqui ó tá ó tirou coloca aqui atrás do calcanhar vai descer é o trabalho do fundo do joelho tá não deixa bem pertinho mesmo aqui ó gruda aí desceu ó o quadril encaixou fica embaixo do pulo só na perna esquerda vai sete oito vai dois isso vem da barriga vem da barriga encaixa o quadril três sete oito três quatro vai parou passou pra trás puxa pra trás puxa vai um dois três equilíbrio quatro cinco oito deixa dobrado ó dobrado vai ver a parte do pé vai ver lá embaixo também vai frente a barriga se equilibrou porque a barriga tá solta força força atenção passou o pezinho pra frente segurou viricou esquerda direita agora ó pontinho do pé da esquerda isso vai segura sete oito bumbum pra dentro se põe o bumbum pra fora pega em outro lugar pra dentro pra dentro pega em cima pra fora pega em outro lugar cinco vai sete mais um pouco em um seis vai vai três sete sete oito dois três quatro cinco seis sete oito dois dois três cinco sete sete parou relaxa um pouquinho respira um pouquinho a sopa isso já vamos pegar o colchãozinho ó ui nem que que a hora era essa já ó vamos trabalhar o bumbum ali trinta oito trinta e dois aparelho trinta e dois ó quem não quer deitar não pode deitar é que não quer tá trinta e dois trinta e dois tirou não é esse não tá é curtinho é curtinho tá maravilhoso muito bem vocês que vão deitar tá ótimo será que fosse o colchão? faz aqui ó nessa parede aqui ó segura nesse aqui lá será que é fazer o colchão ou o interno? então vai trinta e dois atrás trinta e dois atrás mais aqui cotovelo, cotovelo segurou, segurou fica aí duas incidências agora fica um dois três quatro continua só lá em cima só lá em cima isso isso sete oito três dois três quatro isso cinco seis vai pegar aqui e aqui último oito aqui no chão quatro seis parou segura relaxa embaixo quem tá no chão quem tá em pé vai terminar sem pente mais aqui perna esquerda espera um pouquinho olha que arrasta em cima segurou foi queimando essa essa música do Tarty Bader vamos queimando a nossa gordura Bader vai vai esforça esforça continua só lá em cima só lá em cima só lá em cima só lá em cima fica 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 isso isso esforça tá acabando um último oito oito três quatro sete aí parou você que tá na parede a questão que vocês vão fazer vai segurar rodar dezesseis pra fora dezesseis pra dentro mão esticada ó pensa em direção um pouquinho esticou lá tá tem que estar nesse apoio aqui tá ou melhor eu errei é nesse apoio aqui ó tá tem que dar uma inclinação apertou um puro e vai dezesseis pra fora sessenta mesmo agente aqui ó contobeiros dentro do chão na direita subir o esticou vai ficar trinta e dois de um lado trinta e dois do outro vai direito certo atenção espera 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 que eu conseguir boa atenção e força um dois só na cima é a hora da brilheta tiro força 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 vai 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 vem pro lado isso 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 e aí dois do outro poço que é chega a passar o joelho do pariu vai parou se ela se torou com o fundo a pessoa vai ter um quadro pro outro lado Cotabelo direito, mão esquerda Pé esquerda Abissão Pera 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 interna Agora foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro E dois Roda Se defende, cara Tá acabando, força Parou, relaxou Quem tá na parede Aqui agora, acabou de mudar Aqui, aqui, tá mudado Vai mudar Trinta e dois de lado Trinta e dois de lado Começou Só dezesseis e dezesseis Tá? Mais aqui Vai rodar Vai rodar, ó Dezesseis tiros Pera Atenção, atenção Pé de perto E foi agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Mais, dois, mais, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Relaxou Isso, isso, isso Desce todo Um, dois, três, sete, oito 36, noernen É um, dois, quatro no chão Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, os dois, 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 um, dois, três, atos Cinco Seis Sete Três Uau Até acho que vou estar parando Joga o papel aqui na frente Balança um pouquinho Aí voltou Cotobeco de novo Subiu, voltou Subiu, voltou Dá uma cruzadinha Retirou, sofrou É só que o descer Só que o descer Espera Acabaram a parede? Vai aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito Um, dois, quatro Dois Cinco Seis Sete Oito Continua Se fizer o chute Fizeram o riso Tá ótimo Já tá acabando Só relaxa Você tá bom já? Eu também Tá bom Só mais um oito Três, quatro Cinco, seis Aí, relaxou Tendo um pouquinho embaixo Trocou de perna Trocou de perna Só o pessoal do chão Foi Um, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Mais um, dois, quatro Seis, sete, oito Um, dois, quatro Seis, sete E o último oito Dois, três, quatro Seis, sete, oito Aí, muito bem Relaxou Só vou bater pra baixo Era só um pedacinho do chão mesmo Vamos subindo Quem tá no chão Subiu, subiu, subiu Siga em baixo Como o mundo tá fazendo lá Vamos tentar fazer o alongamento assim Direção do chão Relaxa um pouquinho embaixo Namastê Namastê Que você, você, namastê Ô meu Deus Pegou a perna direita Respira Respira fundo Olha pra suar Então, ó Pra mais pra outra Solta o texto da cabeça Respira fundo Esse sangue que tá indo pra cabeça É um sangue novo Vamos dizer assim É um sangue acelerado Subiu É um sangue bom Respirou Assuprou De novo Respirou Assuprou Vira pro lado de lá Olha na mão Estica lá em cima Faltou no abdominal, tá gente? Mas na quarta-feira A gente vai fazer mal Na outra Voltou Virou 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 Subiu as mãozinhas Virou pra fora Abriu Oral atrás Voltou Desceu Fechou a perna Desceu Segura lá embaixo Dove os joelhos Puxa a boca Daqui na direção Queixo desse solteiro Com a mão A cabeça aqui Respirou Olha pra cima Segurou Assuprou De novo Assuprou Assuprou Mais uma Assuprou E agora vai escondido Respirou Soltou Respirou Soltou E mais uma vez Inspirou Olha que beleza Eu sempre queria ter um lugar sem coberto Porque quando tinha chuva Não dava pra fazer em algum lugar nenhum Muito obrigado Olha Representando o Canadá Com o amor O Canadá chegou aqui também Ela morou lá no Canadá Maravilha Obrigado viu Obrigado E aí quando ela for pra lá Vai só poder fazer lá né Mas quando você for pro Canadá Só vai poder fazer lá né Comigo cara Eu e você só no YouTube querido É isso aí Estamos aparecendo ou não Vê se a gente está aparecendo Tá Beijo Muito obrigado a todos Maravilhoso É isso aí Tudo está gravado Vai passar já hoje Exatamente Eu vou por hoje Beijo gente Obrigado viu Tchau Tchau